Boa noite a todos. Queria agradecer a quem está assistindo agora ao vivo junto com a gente. Queria dar boa noite também, saudações para quem vai assistir a palestra posteriormente porque ela vai ficar gravada aqui também. Meu nome é Juliana Allan, eu faço parte da diretoria da Liga de Neurocirurgia, Neurologia e Neurociências Teresópolis e hoje a gente está com esse evento que se chama Oliver Sex Machado Dostoevsky, A Epilepsia, a Literatura e uma Visão Positiva do Adoecer. Vai ser ministrado pelo professor Auro Tostosa Guerius, cujo ele é doutorando em Humanidades Médicas e Literatura Comparada na Universidade Pádua, na Itália, apresentador do podcast Literatura Viral, em que discute como as epidemias aparecem na história e na arte, além de ministrar o curso Humanidades Médicas, a Saúde e a Doença na História e nas Artes, em parceria com a Academia Médica. Então, alguns avisos iniciais do curso. O chat está aberto a perguntas e comentários. A gente vai reservar 10 minutos finais para a gente responder a essas perguntas. Para vocês receberem a certificação do evento, é necessário preencher o formulário de presença e o link está aqui embaixo na descrição. A palavra-chave vai ser exibida por volta de 30 minutos até o final da palestra. E agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Auro. Maravilha. Obrigado, Juliana. Boa noite a todos, então. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. E a gente vai discutir a representação da epilepsia na literatura e nas artes, na verdade. Eu não botei as artes aí no meio para não ficar um título grande demais. E a gente vai usar majoritariamente dois escritores. O Machado e o Dostoiévski, mas eu também vou citar vários outros artistas aqui também. Porque o que me interessa hoje é explorar com vocês uma visão positiva do adoecer. A gente associa as doenças quase que em todos os casos a coisas ruins, a coisas muito ruins. E faz sentido, né? Porque elas são, de fato, não é bom para ninguém, não é uma coisa que cause uma benesse, né? Mas nem tudo nesse mundo é 100% ruim ou 100% bom, né? Se perfeição existisse, chocolate não engordava, né? Então, basicamente, vai sempre existir alguma coisa positiva de uma coisa como a doença. E esse é um elemento que a gente raramente discute, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da cultura, de um modo geral. Então, por isso que eu me interessei em explorar esse assunto aqui com vocês. Porque a gente falar sobre o lado bom da doença permite a gente perceber que as doenças não são só dados biomédicos, né? Elas não são só entidades que tocam a medicina ou as ciências da saúde. Elas também são construções sociais, né? A epilepsia é uma construção social, uma construção cultural, tanto quanto a AIDS é uma construção cultural, ou quanto o Corona também é uma construção cultural, tá? Então, a epilepsia tem uma história muito, muito longa que vai permitir a gente ter vários insights sobre isso. Eu já vou começar a dividir minha tela com vocês. Maravilha. Estão vendo a minha tela, pessoal? Tudo certo? Deixa eu ocultar aqui embaixo. Tudo bem, velho? Tudo certinho. Então, vamos lá. Oliver Sacks, né? Famosíssimo neurologista aí, neurocientista. Machado e Dostoyevsky. A epilepsia, a literatura e uma visão positiva do adoecer. Eu vou ligar aqui o meu reloginho. Vou falar uma hora e dez, mais ou menos, tá, pessoal? Daí, depois a gente responde as perguntas que vocês tiverem e tal. E eu vou começar falando de uma história concisa da epilepsia, né? E pra gente entrar nessa história, eu resolvi começar ao contrário. Ao invés de começar lá na Grécia Antiga, como normalmente as histórias da medicina começam, né? Eu já falei em várias palestras minhas que a medicina não começou na Grécia, né? A medicina começou com a humanidade. Desde que existem seres humanos, as pessoas adoecem. E desde que as pessoas adoecem, as pessoas tentam se curar de coisas, né? Então, a medicina não precisou de ninguém pra começar, né? Ela não é uma pessoa e por isso ela não tem pai nem mãe. Mas, normalmente, quase todos os livros de medicina, ou de história da medicina, história da ciência, começam na Grécia. Mas hoje eu resolvi fazer o contrário. A gente vai começar em 2015, no México. Ou melhor, com um artista mexicano que se chama Eduardo Urbano Merino. E essa é uma pintura que está em um hospital no Canadá, na verdade. Essa pintura se chama Tlazol Teotl. Eu pratiquei aqui em casa pra impressionar vocês com a minha pronúncia do Nahuatl. Porque essa é uma palavra asteca. E Tlazol Teotl, talvez, é o nome de uma deusa da mitologia asteca. A deusa da luxúria, e está ligada também à sujeira, mas também à fertilidade. Ela é responsável pela doença, mas ela também, de alguma forma, é responsável pela cura. Então, é muito comum a gente ver em sistemas religiosos e na mitologia, de um modo geral, essa combinação de elementos antagônicos. A mesma divindade que causa uma doença, às vezes, por motivos justos, porque ela tem esse direito de aplicar as doenças, digamos assim, essa mesma divindade, muitas vezes, é a que salva, é a que... Então, a gente vê, por exemplo, no Candomblé e na Umbanda, a gente tem Omulu, Babaluayê, que é o orixá da varíola, mas ele também é o orixá da saúde. Ele usa aquela vestimenta de palha, porque ele tem as marcas da varíola, mas, na verdade, o objetivo principal daquela vestimenta é esconder o brilho dele, porque ele é tão brilhante quanto o sol. Ele é resplendoroso, ele é lindo, na verdade. Então, a gente tem esses dois elementos contrastantes. A mesma coisa acontece na mitologia grega. Apolo é o deus do sol, ele é o deus da razão, mas ele também é o pai do Asclépio, que vai ser o deus da medicina. Então, existe essa relação, e é o Apolo também que manda a peste, que manda a praga. E uma mesma coisa acontece no seio do cristianismo, quando a gente vê, na Idade Média, pinturas em que você tem Deus Pai, por exemplo, atirando a peste ao mundo para punir os seres humanos dos seus pecados, e na mesma pintura você tem, às vezes, Maria ou Jesus, que estão de barços abertos, impedindo que essas flechas que descem do céu, que elas atinjam os seres humanos. Então, existe uma... Não sei, meio que um paradoxo aí dentro, porque Deus manda a peste, mas Deus também protege da peste, de alguma forma misteriosa. Mais ou menos a mesma coisa se aplica aqui, dentro da mitologia azteca, que claramente tem muitas especificidades. E quando a gente olha para essa pintura, algumas coisas já são muito evidentes. Primeiro que ela não acontece em um espaço específico. A gente vê esse... É difícil de determinar onde essa cena está acontecendo. Ela é meio que num vácuo. A gente só vê alguns elementos de um pedaço de chão, um pedaço de teto, esses painéis, que a gente não associa muito a nada. Fazem a gente pensar um pouco em um contexto de pirâmide azteca, porque a gente tem vários símbolos aqui, se vocês notarem aqui no chão, existem vários símbolos que são, sim, símbolos aztecas. Então, existe toda uma simbologia aqui que eu não tenho a sensibilidade cultural para interpretar, que eu desconheço, mas se fossem símbolos cristãos, por exemplo, seriam, sei lá, cruzes ou coisas assim, seria mais fácil de interpretar. Mas alguém que tenha uma intimidade com isso, talvez alguém que conheça a mitologia azteca com profundidade, ou talvez, imagino que dentro da cultura mexicana, essas coisas tenham prevalecido de forma mais potente, essas pessoas talvez conseguiriam identificar esses símbolos. Então, isso pode remeter a gente a pirâmides aztecas, mas ele também remete a gente a um contexto de hospital, essa uniformidade, essa limpeza, essa branquitude toda. Então, esse cenário meio antisséptico, vamos colocar assim, combina muito bem com o hospital. E o fato de que a gente vê uma criança e uma mãe, a criança que está claramente tendo um ataque epilético, que está tendo convulsões, a gente vê isso por vários símbolos, ela está inconsciente de certa forma e está com as mãos contraídas em garra, e a gente vê que a mãe segura pelo ombro e no peito como uma forma de assistência, olhando para a criança, observando, cuidando. A gente vê que se trata, de fato, de um ambiente vago, um ambiente que remonta à pirâmide, que remonta ao hospital, mas um ambiente que também vai vai fazer referência à doença, à saúde e a um espaço de cura. E também a ideia de um cuidado, o cuidado da mãe com uma criança, ou o cuidado com o próximo, de forma mais generalizada. No background, um pouquinho afastada da mãe, a gente vê a deusa, essa figura mitológica que pula, veja que ela está nua, e ela tem um símbolo no peito, que é um símbolo asteca também. A nudez dela contrasta com as roupas das pessoas que estão aqui. E ela claramente é uma entidade mitológica. Ela está em um outro plano, dentro dessa pintura. Nenhuma das duas personagens parecem perceber que ela está ali, assim como eles também não parecem perceber que eles estão em um meio ambiente em decomposição, um meio ambiente que está se fragmentando. Então esse é o tipo de cena que, se isso aqui fosse um filme, a gente veria isso aqui, sei lá, a pessoa tomou ácido e agora ela está no meio de uma tripe, e daí a gente veria esse tipo de ambiente meio psicodélico. A questão é que a nudez da deusa e as roupas contemporâneas, vejam que ele usa uma calça que parece o simbolozinho da Adidas aqui. A gente consegue conhecer essas roupas como se eu abrir o meu armário aqui e eu devo ter umas roupas parecidas, com certeza tem uma calça marrom lá e uma blusa verde escura igual a da mãe aqui e tal. Então existe claramente uma sobreposição, que é uma sobreposição espacial e uma sobreposição temporal. A gente tem um espaço que é uma pirâmide azteca e um hospital, ao mesmo tempo que a gente tem um tempo que é um tempo mitológico, um tempo dos deuses, um tempo da mitologia azteca, e o tempo presente, esse ambiente moderno, do hospital moderno. Então esses dois, essa vaguidão, essa plurivalência de espaço e de tempo é muito presente para a gente interpretar essa pintura. Mas essas duas coisas, especialmente o tempo passado e o tempo presente, eles estão unificados, eles estão conectados, não só através dos símbolos, mas também através de um pequeno dado, que é um dado de pigmentação. A deusa está no meio de um salto, ela está aparentemente em direção, atacando a criança, ela está saltando em direção à criança, vejam que ela ocupa a mesma linha diagonal do rosto da mãe, como se ela fosse um reflexo malévolo da bondade e da calma que a mãe oferece aqui. E vejam que ela tem nas mãos uma espiga de milho, que ela traz como se fosse uma lança, ela tem algum outro atributo que parece ser um chocalho na outra mão, e enroscada no antebraço dela existem flores, assim como nas pernas, vejam pequenas flores aqui, que são flores típicas do México, se eu não me engano estão até no brasão da cidade do México, eu li isso em algum lugar, assim como a gente vê essa planta que nasce aqui do teto e que se enrosca também no cenário. Então existe claramente uma dicotomia que a planta está para a deusa, assim como o tecido também, o tecido envolve a deusa e não entra exatamente em contato com o mundo da mãe e da criança, que parece ser o mundo dessas plataformas aqui. Então a gente tem essa simbiose, um buraco no espaço-tempo, se você quiser, lembra do arquivo X lá, a gente está vendo num só instante o prezado e o presente, num só instante dois espaços diferentes, num só instante essa sobreposição. Só que essa sobreposição se comunica, e a gente sabe disso por causa do reflexo da calça do menino. Ninguém olha para essa pintura e fala nossa, olha o reflexo, mas o reflexo é a chave de ouro que a gente precisa para conseguir interpretar esse quadro. Porque existem tons de vermelhos aqui na calça do menino, que é um pouco reluzente, algum material derivado do plástico, sei lá, ele reluz o tecido vermelho da deusa. Então quando a gente olha para o quadro, a gente consegue entender que a deusa está ali como um símbolo, ou como alguma entidade sobrenatural que não tem necessariamente existência material ao mesmo tempo na realidade da mãe e da criança. Mas esse elemento, o reflexo, liga as duas coisas. É como, pensem num filme de terror em que a pessoa olha para trás e não tem nada. Daí quando ela olha para o espelho, ela vê um fantasma. O que acontece? O espelho é o elemento que faz a conexão entre esse mundo material e o mundo sobrenatural em que o fantasma está. Nesse caso, o espelho é a calça do menino, que ao espelhar esse tecido vermelho, permite a sobreposição desses dois níveis, o nível mítico e o nível real. Essa deusa, claramente, existe uma relação aqui de causa e consequência. O menino está tendo um ataque epilético e ela, em grande medida, é a melhor candidata para estar causando isso. É ela que está atacando e que está nessa posição de... Vejam que se ela esticar essa primeira perna aqui, ela vai dar-lhe um chute no queixo digno de qualquer filme do Van Damme. Então, assim, não é brincadeira a posição que ela está pulando aqui. No entanto, existe uma outra coisa muito interessante nesse quadro. ele postula uma existência entre a epilepsia enquanto doença divina, enquanto uma doença de possessão. Essa possessão, às vezes, é demoníaca, às vezes é de Deus mesmo, às vezes é abençoada, mas ela é quase sempre vista, ou com alguma frequência, ela é vista como uma doença, uma experiência de possessão. E dá para entender muito bem por quê. De repente, a pessoa começa a ter uma série de comportamentos que ela não consegue controlar. É claro que, em outros contextos, se hoje isso já é muito impressionante, imagina que seja impressionante, cause uma certa impressão até entre profissionais da saúde, especialmente no momento inicial, quando eles têm contato com isso pela primeira vez, mas até hoje, entre leigos, isso vai causar uma grande impressão. Então, imagine num contexto em que a ciência não existe uma explicação, a ciência não existe ainda. Então, nesse momento em que não há outra possibilidade de explicação, a explicação sobrenatural é claramente a mais óbvia. A mais óbvia é óbvia. E mesmo hoje, mesmo hoje em dia, com ciência e etc., quando você trata de doenças como a epilepsia ou como a esquizofrenia, por exemplo, é muito comum você encontrar ideologias que dizem não, não, mas a esquizofrenia é uma coisa ligada com a religiosidade, é uma coisa ligada com o além. Então, todo esse discurso está imbuído nesse quadro, mas existe um elemento muito legal. O artista está trabalhando com toda essa tradição cultural e mitológica da epilepsia, mas existe esse pequeno elemento aqui, que é um elemento de difícil interpretação. Você olha para isso aqui, você fala, talvez vocês, eu imagino que muitos do público agora, a grande maioria, sejam profissionais da saúde, e muitos de vocês vão entender muito mais de neurologia, neurociência e etc., do que a pessoa comum na fila do pão. Certamente muito mais que eu. Então, vocês, talvez, ao baterem o olho nesse elemento, vocês não vão ter dificuldade de identificá-lo. Mas eu, por exemplo, confesso que eu tive que ir para a internet dar uma pesquisada e descobrir o que que isso representa, né? Isso é uma representação de um tipo de implante que é colocado no cérebro justamente para estimular e para evitar que certos tipos de surtos epilépticos, eu não sei se eu estou usando a palavra certa aqui, tá, pessoal? Eu peço desculpas se não for o termo adequado. Por favor, mencionem aí nos comentários, que daí eu já aprendo alguma coisa na palestra de hoje. Mas vejam que interessante, claramente, esse é um pequeno aparelhinho que é muito menor do que isso aqui, né? Isso, ele está magnificado, mas a relação é muito clara, né? A gente tem uma quatro, uma fileira de quatro círculos, né? Que são eletrodos e fios, que é exatamente o que a gente vê aqui, né? Quatro fileiras, quatro fios, etc. E ele está colocado exatamente acima da cabeça da criança e uma clara referência a um discurso, a um tipo de controle científico, ao mesmo tempo que você tem uma origem mitológica. E essa triangulização, vejam que isso faz um triângulo, né? É muito importante, tá? É muito importante para a gente interpretar o quadro. E eu acho que isso aqui, a gente tem, então, uma representação pré-colombiana da classe Otelt, ou alguma coisa que eu valha, me perdoem, eu não consigo pronunciar o Nahuatl, tá? Tem líquidas demais para... Eu tenho que treinar um pouquinho de beatbox, um dia eu vou aprender, aí vai dar para pronunciar direitinho. E essa imagem aparece, essa é uma imagem que respeita a iconografia asteca, né? Isso aqui faz parte de um livro que se chama Codex Borbônicos, que está em uma biblioteca na Europa e que foi produzido ou um pouquinho, alguns anos antes da chegada do Colombo ou logo em seguida, mas ele é uma imagem autêntica, tá? Autêntica asteca, não existe influência cultural europeia aqui. E ela aparece, como ela é a deusa muitas vezes da sujeira também, ela aparece muitas vezes ou dando à luz, tá? Por algum motivo isso é ligado à ideia de maternidade, não sei o porquê, tá? Mas deve ser muito interessante verificar pesquisas antropológicas, históricas, mitológicas que justifiquem isso. Fica o convite para quem quiser se aprofundar mais. Muitas vezes ela aparece também defecando, tá? É sempre muito difícil a gente interpretar tradições pictóricas com as quais a gente não tem intimidade, porque você pode olhar para isso aqui e achar uma super relevância no fato de essa águia ter os dois braços de um lado, mas dentro da tradição pictórica isso pode dizer uma coisa completamente diferente do que a gente, do que o nosso instinto, que está totalmente ligado a um tipo de representação eurocêntrica. É bastante, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tentar interpretar essas imagens, mas eu também coloquei aqui porque é importante que a gente tenha acesso a essas outras tradições. A gente tem que lembrar que a medicina não é monopólio dos médicos, dos outros profissionais à saúde, a medicina diz respeito a todos e ela não é tão pouco monopólio dos europeus ou dos gregos, a medicina diz respeito a todos e o todos inclui todos, é uma coisa bem sensata, ele inclui sim os aztecas e inclui sim os chineses e os indianos e os africanos e etc, etc, etc. Então todas essas outras tradições, eu faço questão de começar a palestra com isso, porque todas essas tradições são muito importantes e contribuem para tudo que tem a ver com a história da ciência e da medicina e elas ainda são vozes minoritárias no sentido que elas foram silenciadas ao longo da escrita da história, o que não significa que elas não fizeram contribuições e o que não significa que essas contribuições não foram significativas, elas existiram e elas sim foram significativas, só que muitas vezes no escrever a história, no olhar para trás, a gente selecionou algumas coisas, a gente escolheu lembrar de certas coisas e escolheu esquecer de certas coisas. Assim como eu ou você, quando lembramos lá do ensino médio, você, sei lá, você talvez escolha lembrar das vezes que você tirou 9.9 e 10 e prefira esquecer da vez que você tirou 3 e 0 ou o contrário, sei lá. Então toda vez que você relembra a sua própria vida, você faz uma seleção do que lembrar e do que não lembrar. E a mesma coisa acontece na história. Então a gente tem que lembrar que a história é múltiplice, ela é um panorama, ela é um mosaico, não existe A história com A maiúsculo, existem histórias. É muito perigoso a gente falar de uma história única. A história é sim um panorama e eu encorajo vocês a explorarem essas muitas linhas. A partir daqui a gente pode começar a falar então de uma concisa história cultural da epilepsia. Eu já mencionei então o fato de que muito claramente existe um impulso absolutamente compreensível e natural de interpretar a epilepsia como uma experiência de possessão. E diferentes sistemas de explicação do mundo, diferentes sistemas filosóficos, religiosos, teológicos, etc, vão olhar para a possessão de modos diferentes. A possessão tem um significado bastante positivo na Umbanda, por exemplo, e um significado bastante negativo dentro do cristianismo, por exemplo. A possessão dentro do cristianismo quase sempre é por demônios. Você nunca vê o filme como um exorcista. Raras vezes você vê alguém possuído por um santo. Quase todas as vezes você é possuído por um demônio. Enquanto que em outras tradições em que esse conceito de possessão como o espiritismo ou como o próprio Candomblé e Umbanda e várias outras tradições religiosas ao redor do globo, esse conceito é um conceito que pode vir a ser muito, muito positivo. Pensem nos oráculos das tradições mitológicas gregas, o oráculo de Delfos, o oráculo de Kumano, etc. As profetisas, as sibilas, elas estão de certa forma possuídas por entidades mitológicas. Elas são a voz dos deuses. E vejam que essa ideia de fraqueza física está muito ligada também à ideia de iluminação. Porque de certa forma existe a ideologia de que o esplendor divino é tão grande que o corpo humano não consegue reger essa energia de fato. então ele é nocivo ao corpo humano. Por isso, a epilepsia muitas vezes é representada como e aí eu usei a palavra latina para a gente se sentir muito inteligente aqui hoje, morbus daimônicos. Então ela é uma doença dos diabos. É uma doença do morre diabo mesmo. E aqui a gente vê uma imagem de um pintor que a gente não sabe quem é, mas a gente consegue identificar a mão, o mestre de Sanseverino, que está em Florença essa pintura e está aí o exorcismo de uma possuída. Então é uma pintura de cerca de 1480, mais ou menos, em que a gente vê claramente aqui uma mulher possuída, quase todas as vezes na tradição cristã são mulheres a serem possuídas, isso vai da idade média até o exorcista, é muito raro a gente ver homens e quando são do sexo masculino quase sempre são crianças, pensem no Damien, por exemplo, o filme dos anos 90. Porque claramente existe um enorme elemento de misoginia dentro do cristianismo e vários filões de perseguição ao feminino dentro do cristianismo, isso é uma coisa muito estabelecida e muito clara dentro da patrística, nos pais da igreja, etc. E a gente vê aqui então um monge, a gente sabe que ele é um monge porque ele é tonsurado, os monges na Idade Média raspavam o cocoruto e ficavam só com esse tipo de corte de cabelo aqui um pouco diferente que eles têm aqui, parece que eles são calvos, mas isso é proposital. E vejam que existe um espírito aqui, um espírito que está com a mão abençoando e em oposição a ele existe, parece que tem um grilo subido na parede lá atrás, mas na verdade é o espírito do capeta mesmo, é o Beuzebu, é o Coisa Ruim saindo fora. Então o que está acontecendo aqui é alguém, está existindo toda uma série de quatro indivíduos aqui com a ajuda de um ser espiritual que está vindo até de uma nuvem aqui, que estão de fato fazendo um exorcismo e o exorcismo funcionou, tanto que o diabinho ou o inseto, não sei o que você, não sei como você vai querer interpretar, mas ele saiu voando. Então aparentemente deu certo. E isso claramente muitas vezes, a gente olha para trás hoje e percebe que vários das doenças de origem de base neurológica, elas vão ter uma certa incidência constante ao longo da história. Não existe um motivo específico para a gente achar que hoje o nível de incidência de esquizofrenia, por exemplo, seja maior do que ele era há 500 anos atrás. Então se hoje a gente tem uma taxa X, eu vou chutar, eu acho que seria em torno de 0,3% de casos de esquizofrenia. Por favor, me corrijam se eu estiver errado, eu não deveria fazer isso, mas eu estou chutando essa informação que eu tenho na minha cabeça, mas não é nada confiável, se alguém puder conferir aí no Mr. Google, a gente agradece. Se for, vamos chutar que seja 0,3%, 0,1%, alguma coisa dessa magnitude, é sensato a gente pensar que isso tenha sido algo constante ao longo da história, porque a cognição humana é praticamente a mesma de hoje há 200 mil anos atrás, sendo a mesma espécie, homo sapiens, a gente, portanto, tem a mesma capacidade cerebral, a mesma cognição. Não é o que a gente imagina quando a gente vê os filmes, porque a gente vê os homo sapiens das cavernas como uga-muga, como se fosse um bando de primata, e nem os primatas são assim, para começar, os primatas são super inteligentes, então a gente às vezes não para para pensar que sendo a mesma espécie, eles têm a mesma capacidade neurológica que a gente tem. Talvez vocês, muitos de vocês que estudam essa área não pensem assim, mas eu tenho certeza que na média é essa a ideologia que prevalece. A primeira vez que me ocorreu essa ideia eu falei nossa, verdade, fui enganado toda a minha vida. Porque a gente tem que lembrar que se a gente pegar uma criança da idade das cavernas, que não deveria ter esse nome para começar, essa criança se ela fosse trazida para o presente ela usaria o WhatsApp, ela postaria selfies no Instagram tranquilamente. Então existe toda essa conexão aqui com o Morbus Daimônicos e essa prevalência desse tipo de experiência que vai ser constante ou muito provavelmente constante ou com pequenas variações ao longo da história, se hoje a taxa de esquizofrenia é 0,3 se hoje a taxa de epilepsia é X provavelmente no passado ela era algo parecida ou talvez até maior porque a gente tem que imaginar que muitas dessas condições são influenciadas pela qualidade geral da saúde da alimentação do sono do estresse etc e a gente tem que lembrar que a Idade Média por exemplo era o reino da desnutrição era o momento em que existia era um mundo muito mais violento muito mais traumático então claramente existia muito mais oportunidade para que essas coisas se manifestassem se desenvolvessem e se manifestassem e quando elas se manifestavam existia em grande medida uma dificuldade maior de tratá-las às vezes não às vezes existia uma facilidade em tratá-las a gente tem dificuldade também de entender isso porque no ápice da nossa arrogância histórica a gente olha para trás como se o presente fosse o ó do Borogadó nos prometeram carros voadores mas no que nos entregaram são paus de selfie em 2020 eu pelo menos estou vendo estou vendo isso no mundo moderno a verdadeiridade das trevas no duro segundo certas interpretações é hoje a Idade Média está muito bem obrigado então quando a gente olha para o passado é sensato a gente esperar uma taxa constante de incidência desse tipo de problema não de cólera não de tifo não de febre tifo essas vão variar muito ao longo da história agora esse tipo de condição ligada à condição do cérebro muito provavelmente vai ser algo constante não é à toa já que a epilepsia é considerada uma doença de possessão demoníaca ela também vai estar ligada à loucura ela também vai ser considerada um morbus lunaticus e luna em latim assim como em italiano até hoje é lua o português só perdeu o n aí no meio porque se achava que a lua causava uma certa influência sobre a cognição humana e ela portanto predispunha uma pessoa a ficar louca é por isso que a gente usa a palavra lunático até hoje para dizer louco e é exatamente o que a gente vê aqui esse é um quadro do Rafael um quadro do renascimento Rafael que tem a honra de ser uma das tartarugas ninjas vocês sabem o Leonardo Dona Pella Michelangelo e o Rafael o mais novinho o mais novinho das quatro tartarugas ninjas o que a gente vê o que a gente vê nesse quadro que se chama a transfiguração é um quadro do fim da vida o Rafael morreu em 1520 então essa é uma das últimas pinturas dele está de noite o sol já se pôs e aqui em cima num pedaço que eu cortei a gente vê a luz da lua a lua está tapada a gente já vai ver o resto da imagem mas é a lua brilhando e a gente vê que a luz da lua está dando essa coloração um pouco metálica para o quadro vejam o tipo de reflexo no drapejo é o termo técnico que a gente usa em história da pintura para falar desses tecidos o Rafael inclusive era um grande mestre do drapejo e ele brincava muito com essa reflexão da luz nas superfícies isso é uma coisa muito difícil de fazer e que o Rafael foi de fato um grande pioneiro ele não ganhou o título de príncipe dos pintores à toa então esse tipo de brincadeira aqui pode parecer muito normal para os nossos olhos que estão habituados a 500 anos de tradição pictórica descendente do Rafael mas na verdade essa técnica está muito ligada a ele também a outros pintores mas a ele certamente e o que a gente vê nessa pintura é que a luz da lua ela está iluminando essa criança aqui esse menino e vejam que ele está com os olhos para cima e também com as mãos algo é um pouco diferente da pintura com que eu abri a nossa discussão hoje mas a gente vê que ele está caindo para trás que nem um outro menino existe uma pessoa que está segurando ele aqui que está com um olhar bem desesperado e as pessoas que estão em volta também outras que estão apontando a senhora que vem aqui correndo então tem todo um furdunço que está acontecendo aqui tem toda uma comoção de todo esse círculo de pessoas que avança para socorrer a criança ao mesmo tempo que outras duas falam mas olha lá olha lá para cima por que isso está acontecendo em grande medida porque a criança está sendo iluminada pela luz da lua e portanto ela é lunática ela está sim tendo um ataque epilético esse ataque epilético está sim ligado ao exorcismo mas também à loucura a gente já vai voltar daqui a pouco mais para aquela pintura e um exemplo disso que eu sou de formação eu sou crítico literário e portanto eu não posso não mencionar esse texto que é um poema épico da tradição italiana um poema do renascimento L'Orlando Furioso que é um grande 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 uma obra-prima da literatura italiana um poema gigantesco um poema de cavalaria que a gente chama escrito em oitava rima que é o tipo de estrofe que o Camões vai usar nos Lusíadas ele não inventou aquela forma poética longe disso quando o Camões vai usar essa tradição ela já tem uns 300 anos já então ela já foi inventada pelo Boccaccio lá em 1300 e já vai ser uns 200 e poucos anos depois que o Camões vai fazer o uso dela no meio do caminho uns 70 anos antes do Camões publicar os Lusíadas vai o Aiosto vai publicar em Ferrara essa obra maravilhosa e muito, muito longa que se chama O Orlando Furioso e esse furioso no italiano da Idade Média quer dizer sim furioso de fúria de violento mas também quer dizer furioso de loucura furor pode dizer muitas coisas em latim pode ser raiva também raiva até no sentido da doença mas muitas vezes ela é essa loucura e a questão é que o Orlando Furioso o Orlando ele se apaixona perdidamente por uma por uma mulher que se chama Angélica então veja que vem de anjo claramente então já está imerso nesse discurso de possessão de divino de mitológico e tal e como ela não retribui o amor dele ele é um grande guerreiro e faz feitos de batalha e tal ele fica louco e o que acontece é que a alma dele sai do corpo dele e vai para onde? vai para a lua vejam que é lunático a alma realmente vai para a lua e fica lá na lua e é por isso que ele fica muito doido e aí em algum momento lá da história o Rinaldi e outros cavaleiros que são também personagens principais dessa narrativa vão até a lua não em uma nave espacial mas voando em uma carruagem com hipogrifos então eles estão aqui eles vão voando a gente sabe que não é possível fazer isso hoje mas naquele momento era então próxima vez vocês ouvirem falar de que sei lá a ficção científica é uma coisa do século XIX H.G. Wells e não sei o que você fala porque olha lá o Orlando Furioso já tem lá o pessoal vai para a lua e quando eles chegam na lua o que eles encontram eles encontram as almas e encontram inclusive São Jorge São Jorge está na lua sim São Jorge dos dragões São Jorge guerreiro São Jorge do do samba mesmo então é muito legal porque eles vão a lua buscar a razão do Orlando e trazem ela de volta para a terra e assim o Orlando deixa de ficar louco então essa relação entre a doença lunática é muito presente nesse texto e é muito presente em toda a história da cultura só que essa é um elemento que se perdeu agora a gente já pode voltar para o nosso quadro do Rafael porque quando a gente olha para a lua a lua está escondida atrás de Cristo então por que que eu escondi Cristo aqui antes porque é muito importante para mim é mostrar para vocês como existe essa sobreposição entre um discurso que é visto como natural científico a lua causa a doença que está errado é claro mas que é visto como material como causa e efeito como físico e ao mesmo tempo que isso tem uma superfície um nível de interpretação que é um nível religioso sobrenatural então não existe um paradoxo do ponto de vista do homem medieval ou do homem do renascimento e eu estou usando aqui homem no sentido de humanidade não homem no sentido de do sexo masculino então o meu homem é que nem o homo do latim quando eu digo agora homem ele está incluído homens e mulheres não existe nenhum motivo para a gente pensar que as mulheres no renascimento ou que as mulheres da idade média ou dos homens desse período vissem essa coexistência entre religiosidade e causas naturais como oposição em oposição muito pelo contrário e isso é evidente nesse quadro em que Cristo tapa a lua e a luz da lua e também a visão de Cristo acaba induzindo esse ataque epilético e isso aqui serve para a gente ver como a epilepsia também pode ser uma mobus sacer ou seja uma doença sagrada existe uma coisa muito louca em latim porque sagrado quer dizer tanto proibido quanto sagrado então você fala assim como assim tem uma palavra para dizer coisas tão absurdas justamente porque esse conceito é um conceito muito paradoxal justamente porque essa doença que às vezes é ligada com o demoníaco em outros contextos vai ser ligado com o sagrado vai ser ligado com o divino vai ser ligado com o acesso privilegiado aos santos à intercessão aos milagres então existe uma grande ambivalência da forma como a cultura se relaciona com essa doença e com muitas outras doenças e agora a gente pode passar então a gente já fez uma pequena história cultural da epilepsia estou morrendo de orgulho porque eu fiz isso em menos de menos de meia hora tá show de bola acho que vai dar tempo de terminar o horário graças a Deus minha palestra que é a coisa eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso a gente já pode partir para a nossa parte 2 e a gente vai pensar em pelo menos duas reações um pouco mais modernas reações à epilepsia reações que são de vergonha e de orgulho então um pouco contrastantes também mas que claramente não são não dão conta de de todas as possibilidades tá como todo fenômeno cultural a representação de qualquer doença não só da epilepsia não só da AIDS não só do corona de qualquer doença ela sempre é uma representação paradoxal não paradoxal necessariamente mas ela é sempre variada ela é sempre ambivalente nunca existe um único significado para quase nada nesse mundo e as doenças não são exceção então existem outros eu não estou pretendendo que eu tenha que eu esteja cobrindo todas as possibilidades aqui eu escolhi essas duas e eu escolhi essas duas em dois grandes escritores da tradição literária ocidental dois magníficos certamente escritores extremamente canônicos que é como a gente chama em literatura no discurso comum normalmente se fala em obras clássicas só que isso tem um certo problema porque clássico normalmente quer dizer ligado à Grécia e à Roma Antiga então muitas vezes entre crítica literária a gente chama de obras canônicas se você tem um primo lá que estuda direito canônico a palavra justamente está ligada a isso também então a gente tem aqui o nosso querido Machado de Assis que era um escritor negro talvez alguns de vocês se surpreendam ao ver essa foto dele assim mas esse é o Machado de Assis real existe uma tradição triste triste profundamente ultrapassada dentro da historiografia tradicional do século XIX do início do século XX que infelizmente por passividade se mantém na literatura na história e em várias esferas da cultura existia um processo de embranquecer o Machado de Assis de embranquecer as fotos do Machado de Assis Machado de Assis era negro filho de ex-escravos e isso é muito importante isso é muito importante para a interpretação da obra do Machado e para a gente pensar que as conquistas do Machado são ainda mais magnânimas ele não depende disso o Machado de Assis ele poderia ser brasileiro ele poderia ser inglês ele poderia ser australiano ele poderia ser marciano não interessa de onde ele é ele não precisava estar escrevendo em português ele não precisava ele podia ser mulher ele podia ser de qualquer cor azul, verde, amarelo qualquer cor ele seria um magnífico escritor ele é um absoluto gênio literário mas além de tudo isso ele ainda cresceu em um contexto em que diversas das potencialidades dele foram ceifadas e ele teve que lutar com extremo afim com extremo esforço para construir essa obra esplêndida que certamente é o primeiro grande fruto da literatura brasileira ele é uma das um dos diamantes na coroa da literatura brasileira sem sombra de dúvida e o Machado era epiléptico e tinha muita vergonha dessa condição o Machado prezava muito pela sua imagem pública talvez justamente por saber que não importa o que ele fizesse muita gente sempre o criticaria sempre ele teria portas fechadas por ser negro em um país que ao longo da vida dele é um país escravocrata e que em várias medidas continua sendo uma sociedade escravocrata até hoje há muitos níveis de a escravidão foi abolida mas há muitas estruturas que são reminiscentes desse momento e há muito a ser feito nessa direção então se a situação não mudou tanto assim hoje imagine no momento em que o Machado nasceu cresceu e escreveu e portanto o Machado prezava muito ele era uma pessoa a gente tem relatos muito apropriado em público falava pouco com tom de voz ouvia muito e na obra dele ele tem sempre essa ironia extremamente refinada extremamente no seu lugar o Machado destrói tradições com uma caneteada às vezes e ele é tão refinado que quando a gente lê o Machado pela primeira vez quando a gente tem lá nos nossos 14 anos quando enfia um Tom Casmurro goela abaixo da gente no primeiro ou no segundo ano do ensino médio a gente não tem nem sequer a compreensão a sensibilidade cultural para entender que ele está sendo irônico em primeiro lugar que ele está tirando sarro pra caramba quando a gente lê hoje o Tom Casmurro cara você dá risada do início ao fim a obra é hilária e eu convido se você se você estiver torcendo o teu sobrou agora e dizer assim hilária nossa chata pra caramba recomendo que você revisite essa obra com outros olhos busque interpretá-la por esse lado da hilariedade e você vai descobrir um Machado de Assis novo um Machado de Assis muito rico e essa é justamente uma das grandiosidades da obra do Machado ela é multifacetada ela é muito ampla ela é caleidoscópica vamos usar uma palavra bonita porque ele merece mas ele tinha muita vergonha da epilepsia tinha muita vergonha e eu selecionei aqui um exemplo claro de que está na obra de uma outra escritora que inclusive era vizinha do Machado Francisca de Vasconcelos Bastos Cordeiro e ela escreve uma obra que se eu não me engano se chama Machado o Machado de Assis que eu conheci ou o Machado que eu conheci em que ela menciona um caso em que o Machado teve 11 ataques no espaço de um dia de menos de 24 horas na verdade enquanto eles estão voltando ele, a Carolina a esposa do Machado estão voltando para o Rio de alguma excursão que fizeram e aí ela aproveita esse caso e ela está com a mãe dela nesse caso ela é criança se eu me lembro bem e aí ela está e ela menciona esse dado que eu quero ler para vocês aqui várias vezes ele, Machado sentiu-se em nossa casa presa de crises do mal sagrado mal sagrado então esse nome para a epilepsia vejam que ela não diz o nome da doença o que já revela para a gente um tabu porque é que nem o câncer hoje ele é um tabu você não pode mencionar o nome para muita gente aí ele dói e ele é um mau augúrio se você falar a palavra câncer parece que aumenta a chance de morte então ela diz muitas vezes ele foi vítima do mal sagrado que é um nome que os gregos aplicavam a epilepsia também que tão profundamente o magoava ele sentia a aura precursora então ele percebia antes de ter um ataque muitas vezes o Machado dizia Carolina vou sentir-me mal certa vez em que foi trazido da cidade teve onze convulsões a seguir uma depois da outra sem recuperar os sentidos ninguém imaginou que resistisse então eles acham que o Machado vai morrer minha mãe passou o resto da tarde e toda a noite acompanhando-os só pela manhã começou a bocejar sinal de haver cedido a terrível crise dona Carolina a esposa do Machado pediu a minha mãe que saísse do quarto antes de que ele recuperasse os sentidos porque sua preocupação principal era perguntar-lhe alguém viu e eu imagino que ela a frase aqui é ambígua porque se lhe pode se referir tanto a Carolina perguntando ao Machado quanto ao Machado perguntando pra Carolina mas eu interpreto ela aqui como o Machado acordando e olhando pra esposa dizendo alguém me viu tendo um ataque de epilepsia porque não faz sentido do contrário a Carolina estava com ele o tempo inteiro ela teria visto se alguém viu então não faz sentido ela perguntar pro Machado que claramente não vai saber se alguém viu ou não porque ele estava desacordado e teve 11 surtos um depois do outro então claramente é o Machado que tem que perguntar pra ela então vejam ele acabou de voltar a preocupação dele não é será que eu estou bem ai meu Deus finalmente acabou não é alguém viu a primeiríssima preocupação que mostra pra gente essa vergonha e ai eu cito um outro exemplo que aqui é uma hipótese a gente não sabe que é ligado a uma poetisa esplêndida assim como o Machado que lutou contra outros tipos de sistemas também opressivos por ser mulher agora e não por ser negro mas a Emily Dickinson que é uma poetisa de mão cheia também e que dá a falsa impressão muitas vezes não ganhou o valor que ela merece ter justamente porque ela escreve com versos com formas poéticas que são formas fáceis entre mil aspas formas que são mais naturais uma ordem citática mais tranquila versos que muitas vezes a gente encontra com ritmos que a gente encontra em poesia infantil ou em canções populares e por isso ela passa uma falsa impressão de simplicidade que justamente muitas vezes é a assinatura de um poeta brilhante um poeta como o Mário Quintana você lê a poesia do Quintana o Quintana é um grande poeta um grande poeta e você tem a impressão de que ele acordou de manhã bocejou e pariu um poema não é nem um pouco assim ele passou horas debruçado lá em cima e a prova viva disso é que o poema é tão polido e tão refinado que ele engana todo mundo de que foi fácil ele dá a impressão de que é fácil escrever poesia a Emily Dingerson pretence a essa categoria e a questão é que ela não publicou os livros em vida as obras dela são publicadas ela falece os poemas são encontrados pela irmã desculpa pela irmã na escrivaninha dela e são publicadas só vários anos depois e foram editados pesadamente editados porque existia muitas coisas lá que eram sensíveis à cultura da época e só em 1955 1955 século XX que a gente finalmente tem acesso à poesia completa não editada da Emily Dickinson e a questão é que a epilepsia nessa biografia da Dickinson a Lyndall Gordon que é a pesquisadora que produziu essa obra hipotiza que é possível que ela faça várias referências a ter a epilepsia na própria obra e ela interpreta de forma criativa essa obra poética e biográfica da Dickinson e justamente usa isso porque isso explicaria muitas coisas tem muitas coisas ao redor da biografia da Dickinson que a gente não sabe que é vago tem muita a família dela sempre brigou muito por causa da publicação ou não publicação da poesia e o fato de eles terem vergonha a ideia de que a epilepsia é uma coisa vergonhosa é uma coisa de loucos é uma coisa de criminosos essa ideia também está presente e ela é muito forte mas eu não posso explorar ela aqui mas existe sim um elemento de racismo científico dentro da visão histórica da epilepsia isso é muito longo isso é muito complexo tem a ver com Spencer tem a ver com Lombroso tem a ver com Charcot então vários desses pesquisadores problemáticos do século XIX que interpretaram Darwin de forma incorreta e inconsistente e que criaram um prato cheio para o nazismo para a eugenia e para várias outras coisas o legado o legado deles é muito amplo e causa efeitos até hoje mesmo e a gente vê isso com o renascimento do fascismo várias das ideias propostas pelo racismo científico do século XIX estão muito bem obrigados e circulam plenamente no Twitter no Instagram e etc então usando de toda essa ideologia que eu não posso explorar aqui por pois muito complexa a Linda Gordon vai interpretar essa vergonha da família como linkada a tudo isso e talvez hipotizar que a Dickinson era também epilética e isso explicaria muitas das coisas a gente pode concordar ou discordar dela mas essa linha de interpretação existe existe no entanto um ponto oposto a gente passa agora a nossa segunda consideração que é a do Dostoyevsky o Dostoyevsky ai o Dostoyevsky eu acho que a linguagem humana não dá conta de exprimir o esplendor literário que é o Dostoyevsky autor que foi tocado pelo dedo de Vishnu e que não faz literatura ele é um oráculo falando através de papel basicamente se tem o nome do Dostoyevsky você pode pegar para ler que menos que obra-prima não vai ser e a gente deveria chamar as obras-primas a nível de Dostoyevsky porque realmente ele é esplêndido em diversos níveis e o Dostoyevsky também era epiléptico e tinha sofreu muito disso a vida inteira viajou para se tratar na Itália durante anos e tal mas não tinha vergonha disso muito pelo contrário ele falava abertamente desse fato o que é curioso especialmente porque ele também sabia que certamente experimentou preconceito por ter essa por sofrer dessa condição e aí ele tem uma entrada no dicionário no num diário dele que é muito surpreendente que o Oliver Sacks já estamos entrando na nossa terceira parte o Oliver Sacks vai mencionar eu não me lembro se é no Antropólogo em Marte ou se é no não é no Awakenings não é no não me lembro o título daqui a pouco vai vir eu não me lembro em qual dos dois livros que é mas já vai ter um slide com as obras a gente já tenta lembrar e basicamente o Dostoiévski no diário faz essa entrada escreve lá vocês pessoas saudáveis então existem dois tipos de pessoas as saudáveis e as doentes e ele está se colocando num dos times o time das pessoas doentes em covalescentes então vejam que já é um elemento interessante que a gente vai discutir daqui a pouco que é a capacidade das doenças de criar identidades você querendo ou não a gente tem muitas identidades você tem uma identidade de gênero você tem uma identidade sexual você tem uma identidade racial você tem uma identidade de cidadania então eu nasci em Floripa e sou um manezinho da ilha mas talvez eu tenha morado a minha vida inteira eu adoro Manaus então eu quero eu me identifico e portanto eu assumo uma outra identidade então a gente tem identidades que são fluidas e as doenças criam identidades também porque você passa a ser portador de HIV você passa a ser tísico você passa a ser canceroso sei lá então as doenças impõem identidades muitas vezes e essas identidades podem ser aceitas pelo indivíduo o indivíduo olha para si próprio dessa forma mas às vezes elas são impostas pela sociedade e essas ideologias são particularmente nocivas e perniciosas em casos como a AIDS por exemplo que é uma doença que é considerada uma doença de gay por exemplo até hoje e isso é visto como uma doença como uma coisa demonizatória e persecutória coisa que é muito triste já passou o momento de a gente vencer esse tipo de coisa especialmente nas políticas públicas a gente tem visto algumas declarações muito infelizes nos últimos anos no que tocam os pacientes que vivem com essa condição que já de por si é extremamente difícil e que tem sido comparados a parasitas e a devassos e etc mas o caso é que o Dostoiévski aceita essa identidade de epilético coisa que o Machado não aceita e ele diz vocês pessoas saudáveis não conseguem imaginar a felicidade que nós os epiléticos sentimos nos segundos antes do ataque eu não sei se essa felicidade dura por segundos horas ou meses mas acredite eu não trocaria eu não a trocaria por todas as alegrias que a vida pode oferecer veja que coisa interessantíssima nada que você possa me oferecer no mundo nem a felicidade plena nem todas as alegrias valem o momento iminente em que eu estou prestes a ter um ataque epilético então tamanha é a aceitação tamanho é o orgulho que o Dostoiévski tem da própria condição de epilético isso é muito surpreendente isso mostra pra gente o quanto essa é uma construção social o quanto é possível você ver a coisa por essa ótica também quem está certo o Machado ou o Dostoiévski os dois e nenhum essa é a beleza das ciências humanas a gente não precisa decidir no ponto final e ele vai explorar isso não só na na biografia dele e nos diários e etc existem várias entradas em cartas que são relevantes e tal isso aparece com alguma frequência também na obra dele e eu selecionei uma o Idiota que trata do príncipe Mietchen que é epiléptico e que é ao mesmo tempo é uma pessoa moralmente pura ele é um um indivíduo realmente muito superior e muito profundamente cristão no sentido de dar a outra face e justamente por ele conseguir entender que as outras pessoas precisam das coisas que ele tem pra oferecer ele oferece essas coisas todas de bom grado e muitas dessas coisas são tomadas pela sociedade em que ele vive um meio de muita corrupção superficialidade é a palavra certa essa benevolência do príncipe Mietchen muitas vezes é interpretada como ingenuidade como tolice como estupidez e ele ele é tão sagaz que ele sabe disso às vezes ele é assim ingênuo mas ele sabe disso ele oferece uma mão e ele sabe que as pessoas estão levando a mão o braço e o corpo dele inteiro estão se aproveitando dele e mesmo assim ele continua oferecendo a outra face porque ele tem exatamente uma constituição moralmente superior e essa superioridade dele não se coloca ele não sente a necessidade de afirmá-la então é um elemento de certa forma ele é o epiléptico santo ligado a essa ideia de uma superioridade moral então é uma exploração muito positiva desse personagem e a mesma coisa que a gente vê nessa entrada do diário do Dostoiévski a gente vai ver num trecho do romance seu cérebro de repente pareceu explodir em chamas e com um sobressalto extraordinário todas as suas forças vitais pareciam tensionar-se a sensação da vida e da autoconsciência aumentava dez vezes nesses momentos a mente o coração inundavam-se de uma luz extraordinária toda a sua inquietação todas as suas dúvidas todas as suas ânsias resolviam-se em uma espécie de enlevada calma cheia de uma alegria e de uma esperança serena e harmoniosas então vejam que o que ele está tendo é o que a gente chama em literatura de uma apoteose ele está de certa forma transcendendo é tipo sabe a cena que a gente vê de filme que o cara está tomando tiro na cena de guerra e aquela cena dura vários segundos e é nesse momento que ele tomando tiro que ele está morrendo que ele percebe meu Deus pensa em a cena final do coração valente sei lá em que ele está vendo a esposa morta caminhando entre as pessoas e ele está sendo torturado e os órgãos dele estão sendo tirados para fora e ele está lá numa boa olhando ele já está ascendendo aos céus ele não percebe mais nada é exatamente esse mesmo tipo de transformação que a gente vê aqui com a diferença que ele não está sendo torturado com a diferença que ele não está tendo uma iluminação divina ele está tendo um ataque epilético então Dostoiévski está aceitando essa visão da doença sagrada só que está ressignificando ela ao invés de uma experiência demoníaca e vergonhosa como uma experiência positiva e rejuvenescedora de certa forma uma experiência ritualística que enleva o paciente então que coisa interessante uma doença que possa melhorar você essa essa dicotomia entre o vergonha e orgulho é muito explorada e de forma brilhante por uma das intelectuais mais férteis do século XX a Susan Zontag nesses dois ensaios doença como metáfora e AIDS e as suas metáforas são dois ensaios brilhantes deliciosos de ler muito curtos eu fico ao convite eu exploro eles no meu curso sobre humanidades médicas a Juliana que apresentou aqui pra vocês até é minha aluna descobri só antes da palestra pra mim é vergonha mas tempos de corona acabam fazendo isso com a gente porque a gente não conhece os nossos alunos pessoalmente não é uma pena e eu exploro muito esse livro lá justamente porque a acuidade a precisão da análise da Zontag é verdadeiramente brilhante e ela faz isso com uma escritura muito simples muito gostosa de ler o que mostra pra gente a verdadeira magnificência de um grande escritor essa capacidade de falar fácil eu sei que eu estou falando pra médicos e talvez justamente por isso muitos de vocês são ou serão médicos e por isso que eu digo uma coisa que é muito importante que os profissionais da área da saúde percebam que falar difícil é fácil falar difícil não é difícil difícil é falar fácil então fica essa pequena provocação benévola eu faço isso com muito respeito mas eu acho que é uma coisa muito importante é uma das coisas que as humanidades médicas têm a trazer pra prática da saúde existe uma certa vontade dentro da saúde de falar complicado de falar obscuro e eu acho que a gente deveria dar um passo pra trás e contemplar isso e repensar isso porque a linguagem técnica certamente tem o seu espaço mas será que ela precisa ser usada tanto e será que o respeito que a gente tem ao dar aos médicos e aos profissionais da saúde a todos enfermeiros fisioterapeutas terapia ocupacional etc será que essa ideia está atrelada à beleza do vocabulário eu não acho e se for é muito triste porque as coisas que os profissionais da saúde fazem são belíssimas e extremamente centrais e necessárias se precisar do falar bonito do termo técnico obscuro pra ser respeitado alguma coisa está muito errada na forma como a sociedade olha e seria uma coisa muito ingrata pro porte da sociedade de fazer com que a medicina perdesse o seu prestígio por não se exprimir de forma complexa então é uma coisa que a Zontag dentre as muitas outras que ela oferece nesse livro eu convido fica o meu convite pra que vocês o explorem e a Zontag vai mostrar nessa narrativa ou melhor nesse ensaio que a doença pode ter sim esse valor de identidade que eu já mencionei anteriormente e eu deixo aqui um exemplo literário da literatura brasileira uma obra publicada em 1939 de Iná Silveira de Queiroz uma obra muito interessante dessa escritora que está fazendo o que eu imagino vai ser mais discutida a partir de agora a partir do corona porque essa obra trata da tuberculose e a gente acompanha uma menina que vai ao sanatório e a vivência dela no sanatório é realmente descrita como um mundo paralelo o sanatório é um mundo em que os tísicos vivem desconectados da realidade então ela assume uma outra identidade e quando ela se cura e volta pro mundo real entre aspas ela tem dificuldade de se readaptar justamente porque a identidade dela mudou então eu analiso essa obra no Literatura Viral é o podcast que eu apresento ele está em todas as mídias no Spotify no iTunes no Google Podcasts tem o site literaturaviral.com.br então vocês podem acessar e em um dos episódios eu discuto longamente esse conceito brincando com Harry Potter aqui a doença que não deve ser mencionada justamente porque existe toda essa demonização também ao redor da tuberculose e ao redor de todas as doenças não só da epilepsia então além de todos os outros convites que eu já fiz Dostoyevsky baixado Suzano Zontag eu estou convidando também ao meu podcast fica a dica aí hashtag uma outra possível identidade não é só a identidade do indivíduo mas é a identidade do grupo e aí eu recomendo uma outra narrativa que é do escritor italiano do século XIX muito bom muito pouco conhecido no Brasil Giovanni Verga que escreveu Vita dei Campi A Vida dos Campos uma obra do final dos anos 80 do século XIX e esse conto se chama Guerra de Santi A Guerra dos Santos e trata de um surto de cólera e em uma sociedade que está quase que em guerra literalmente e eles estão em guerra por uma bobeira então o conto é muito engraçado ele é muito engraçado eu pelo menos toda vez que eu leio esse conto eu já leio umas quatro vezes e toda vez eu dou morro de dar risada porque é muito divertido porque eles estão em guerras por motivos totalmente bobo e quando a epidemia de cólera chega eles têm que se unir para lutar contra a epidemia então é uma coisa muito interessante porque existe esse elemento positivo da chegada da doença que a doença tem essa capacidade de unificar o que estava desunido então não é o que a gente está vendo com o corona hoje o corona tem acirrado divisões a gente vê muitas vezes dois Brasis o Brasil da cloroquina e o Brasil da não cloroquina mas muitas vezes elas têm esse poder de unir em outros lugares a gente tem visto essa união vejam por exemplo a Inglaterra em que o Boris Johnson deu um passo para trás e aboliu muito do sectarianismo que ele advogava antes então também fica o convite para esses dois episódios em que eu discuto essa concepção um deles a identidade do indivíduo outro a identidade do grupo isso também é explorado nessa obra fabulosa do Samuel Klein Kahn publicada em 2018 ou 2019 é ultra recente é publicada antes do corona então deve estar vendendo mais do que água porque é uma obra fascinante muito longa muito complexa deixem o lencinho do lado para quando o nariz começar a sangrar porque assim é é uma bastonada é uma bastonada mesmo assim uma super obra super densa mas maravilhosa e ele trata muito disso de como as histórias epidemias ao longo da história geraram ódio sim geraram briga geraram divisão sim mas também geraram compaixão também geraram grandes movimentos muito interessantes e como a gente tem uma tendência a focar no negativo a gente vulga o twitter basicamente quando uma coisa é ruim ela é muito mais disseminada do que quando ela é boa e isso também é verdade na história ou pelo menos quando a gente olha para trás as coisas ruins chamam muito mais atenção do que as coisas boas então ele tenta reescrever isso olhando isso com um olhar um pouco mais positivo e o resultado é muito interessante então fica o convite terceira parte eu só tenho quatro minutos meu Deus do céu e eu já vi o Wolverine me olhando ali no próximo slide porque agora a gente entra na terceira perna da minha apresentação de hoje que é uma visão positiva do EDUEC eu vou dizer aqui uma coisa que eu já disse em muitas palestras e que eu digo várias vezes lá no podcast eu não pretendo desrespeitar ninguém aqui há muitas pessoas que vivem heroicamente com todo tipo de condição de saúde e eu sei muito bem disso eu sei que as doenças são coisas que causam muito sofrimento e o mundo estaria muito melhor sem doenças é óbvio mas tudo na vida tem o seu lado bom então eu acho que como a gente já tem essa visão negativa vocês não precisam de mim para perceber essa visão negativa eu acho que é importante a gente poder frisar um pouco da visão positiva do adoecer e eu vou começar aqui com o meu o meu X-Men preferido o Wolverine Vulgo Schopenhauer Arthur Schopenhauer um grande filósofo do século XIX que tem toda uma trajetória dentro da filosofia alemã que é muito particular grande antagonista do Hegel grande admirador do Kant o ídolo do Nietzsche o Nietzsche se referia ao Schopenhauer como o cavaleiro solitário e o Schopenhauer um grande escritor assim como a Zontag é facilíssimo de ler os textos filosóficos do Schopenhauer são textos muito densos muito difíceis muito complexos mas que quando você lê o Kant discutindo aquelas esses mesmos temas você meu Deus do céu você faz o sinal da cruz e depois de duas horas tentando ler a mesma página você muitas vezes diz isso não é o caso de Schopenhauer o Schopenhauer discute os mesmos temas com um brilhantismo uma escritura deliciosa de consumir e o que vai justamente na direção do que eu tenho falado aqui sobre a Zontag sobre o Quintana sobre a Emily Day e uma das obras dele tem um nome muito sensual de Parerga und Paralipomena que em português se traduz por Parerga e Paralipomena então é ótima para citar porque você pode parecer muito culto faça que nem eu fale em alemão primeiro com a linguinha presa assim porque vai causar um certo efeito e nessa obra são em dois volumes é super ampla é obra que de fato ele fala de muitas coisas nessa obra ela não é uma obra só de filosofia ela envolve muita crítica de arte muita crítica cultural e ela está no Brasil traduzida muitas vezes vulgarizada eles cortaram pedaços e tal como a arte da felicidade se não me engano que é uma coisa que eu acho algo triste porque coloca a obra do Schopenhauer junto com o segredo e coisa e tal e que não é nem um pouco esse o princípio Schopenhauer deve estar se revirando na tumba ao pensar o que fazem com a obra da obra dele então se puder vá ver o Parerga e Paralipomena que tem já esse nome delicioso que não dá ideia do que é o livro merece o nosso olhar e ele vai mencionar lá em um determinado momento falando sobre a saúde e a doença ele faz considerações eu vou nem dizer filosóficas porque são muito sensatas quando eu estou tomando café da tarde com a minha avó de 82 anos de idade muitas vezes ela me diz uma coisa parecida com isso aqui então vejam que os cabelinhos aqui arrepiados do Schopenhauer não estão tão fora do que a gente esperaria de qualquer forma e o que ele diz é pelo menos nove décimos da nossa felicidade devem-se exclusivamente à saúde acabou a palestra pessoal eu vou me dar mais dez minutos aqui com a vossa licença nós já estamos quase pelo menos nove décimos da nossa felicidade devem-se exclusivamente à saúde ou seja nove décimos depende da saúde tudo o resto é balela aquela coisa que você quer comprar aquela viagem para o Tahiti que você quer fazer balela balela porque nove décimos é saúde segundo Schopenhauer pelo menos pois dela depende pois da saúde depende antes de mais nada a serenidade do espírito quando ela está presente as coisas mais hostis e desfavoráveis parecem mais suportáveis do que as mais felizes quando a enfermidade nos torna intolerantes e temerosos o que ele está dizendo aqui eu mudei um pouco a situação para ficar um pouco mais fácil para explorar aqui oralmente se vocês forem olhar lá no livro é um pouquinho diferente mas basicamente o que ele está dizendo é quando você está saudável é mais fácil você tolerar o infortúnio a desgraça saudável do que tolerar a felicidade e o prazer doente então os opostos não são verdadeiros se você está feliz você consegue lidar com a adversidade mas se você está doente você não consegue ser feliz é isso que ele está dizendo aqui uma coisa que de novo me parece algo sensato não quer dizer que é impossível quer dizer que é um pouco mais difícil que existe um pouco mais de verve e a gente já vai ver o que outros filósofos bigodudos não tão cabeludos assim tem a dizer sobre o assunto continuando o que Schopenhauer está dizendo o que nos torna felizes ou infelizes não é o que as coisas realmente são no contexto externo da experiência mas o que elas representam para nós do nosso ponto de vista ou seja aquela tua viagem para o Taiti se você chegar lá e ter um ataque de desinteria que te cause dores agudas e etc e tu passe cinco dias com dores atrozes no hospital ao invés de estar na praia tomando mojito logo a tua experiência vai ser diferente ou mesmo que você estiver na praia com essas dores atrozes talvez vão impedir que tu aproveite de fato a experiência a experiência está lá a água está tão cristalina como ela sempre esteve o mojito está tão geladinho quanto ele sempre esteve mas a tua capacidade cognitiva de experimentar essa realidade não é a mesma e isso impede o uso fruto o desfrute dessa experiência e portanto é o nosso ponto de vista que dá significado ao mundo e não necessariamente o contrário por isso e aqui eu adoro essa síntese muito típica do Schopenhauer por isso um mendigo saudável é mais feliz do que o rei doente disse tudo um mendigo saudável é mais feliz do que um rei doente então o Schopenhauer está olhando para a doença como uma oportunidade e aqui fica novamente convite reclames do Plim Plim existe um conto do Monteiro Lobato que se chama Policitemia de Dona Lindoca que eu discuto lá no podcast em que basicamente a melhor coisa que poderia acontecer para a vida da Dona Lindoca é ficar doente ela é diagnosticada com uma doença séria que envolve um tratamento extenso e custoso e ela tem que ficar acamada muito tempo e etc só que para ela essa é a melhor coisa da vida que podia acontecer ela nunca foi tão feliz e aí esse conto é um conto muito divertido também é muito engraçado por quê? porque ele brinca com essa nossa esse nosso pré-conceito se a gente quiser de que a doença é sempre ruim como assim a melhor coisa que poderia acontecer na vida dela é ficar doente pois é pois é fica fica então o convite para lerem um conto e para ouvirem o episódio no site do Literatura Viral tem também o texto lá do conto se alguém tiver dificuldade para achar ele está num livro que se chama Negrinha uma obra de 1920 e uma mesma coisa essa ideia de doença como oportunidade também aparece em um conto agora da Susan Zontag porque não só ela é uma grande crítica cultural e uma grande ativista mas ela também é uma grande romancista Zontag é profundamente irritante porque basicamente o que ela tocava dava boa e ela tem esse conto muito feliz assim vivemos agora um conto delicioso tem umas 10 15 páginas sobre que foi publicado nos anos 80 sobre a AIDS nos Estados Unidos e a gente acompanha um paciente que está morrendo na verdade de AIDS em um hospital e a gente vê os amigos dele a gente não tem acesso a que o paciente pensa a gente só tem acesso a que as pessoas dizem sobre ele e aí é como se a gente estivesse ouvindo a conversa dela sem entender muito bem do que elas estão falando e a imagem que esse panorama de vozes cria é uma imagem muito bonita porque a gente percebe que aquele grupo de amigos na verdade não era um grupo de amigos era um grupo de amigos e inimigos ao mesmo tempo porque existia muita fofoca muita intriga muita politicagem ali no meio e através da doença daquele indivíduo e de outros pertencentes ao grupo eles vencem muita dessa dificuldade eles percebem muitas coisas que realmente importam bem mais na vida do que certas outras coisas que eles valorizavam como status como outras coisas e eles conseguem se unir então é uma imagem muito interessante da doença que tem tudo a ver com o ensaio que ela publicou anos antes a doença com metáfora que eu já mencionei aqui finalmente a gente entra em dois exemplos do Oliver Sacks para a gente terminar sobre a doença e a criatividade que vem do homem que confundiu a sua mulher com o chapéu que era o título que eu estava tentando lembrar antes eu acho que a situação do Dostevsky aparece aqui também eu acho que é nesse e ele fala de um paciente que sofre de síndrome de Tourette o Sacks é profundamente interessado pela Tourette Syndrome como ele chama que está ligado a tics a tics violentos às vezes a falar palavrões e ter pequenos espasmos e tal que podem ser um pouco controlados mas muito não também exige um enorme esforço e ele fala muito sobre como as pessoas que tem Tourette gostam da doença e como elas acham que aquilo exprime uma parte da personalidade delas e muitas delas não gostam de serem tratadas na verdade daí ele dá esse exemplo delicioso esse livro é maravilhoso o Oliver Sacks é um grande escritor também vão atrás do que ele escreveu de olhos fechados e ele fala desse personagem desse paciente que é o Ray e ele é baterista de jazz amador então nos fins de semana ele toca bateria de segunda a sexta ele tem o emprego dele normal que eu não me lembro qual é mas no fim de semana ele é baterista de jazz e ele começa a se tratar para controlar a Tourette's Syndrome com medicação com Oliver Sacks e basicamente eles conseguem controlar a doença e ele para de ter os tiques e nesse momento ele o desempenho dele como baterista vai para Beleléu e ele ele vem falar com o Sacks pedindo para parar a medicação porque ele falava olha doutor até então até eu começar a tomar essa porquê de ser remédio eu era um baterista brilhante todo mundo queria tocar comigo porque eu era imprevisível no jazz e hoje em dia eu sou um baterista qualquer porque eu preciso da minha doença para ser um bom artista e o Sacks usa essa anedota para mostrar para a gente como existe essa relação muito complexa e muito bonita muito interessante com certas condições não com todas claro mas e aí ele chega a um equilíbrio ele toma o remédio de segunda a sexta sexta-feira depois do almoço ele para de tomar para na sexta-noite ele já poder tocar com os tics então ele tem duas identidades a do Ray sem Tourette e a do Ray no fim de semana que tem tics então isso é muito muito legal e ele dá um outro exemplo que é ainda mais fascinante talvez é o meu preferido pelo menos de uma senhora na Inglaterra que se chama Natasha ele muda os nomes claramente ele não dá os sobrenomes também que é uma senhora de 88 90 anos de idade quase eu não me lembro a idade precisa mas é por aí que foi prostituta quando tinha 18 19 anos durante um período ali de menos de um ano eu acho e ela começa ela é uma pessoa muito tímida e tal e de um momento ao outro ela começa a sentir uns calorzinhos que ela não sentia fazia algumas décadas começa a se interessar pelos meninos novamente começa a cantar os meninos na rua e vira desbocada e no início ela acha isso o máximo as amigas acham isso muito engraçado mas a coisa começa a sair de controle porque as pessoas do ciclo dela começam a não reconhecer mais ela porque ela era uma pessoa muito calma muito contida e de repente ela virou super saídinha vamos dizer assim então é muito engraçado a história que ela conta e ela chama então como ela foi prostituta ela já chega na consulta com o Oliver Sacks dizendo olha eu acho que eu devo estar com neurosífilis ela já chega com o diagnóstico nos estágios finais a sífilis começa a causar certos danos neurológicos você deve saber mais do que eu só que o Sacks acha estranho porque ele fala pô eu já vi às vezes ela fica em dormência mesmo ele fala eu já vi dormência de 40 anos mas não dormência de 70 anos será que é possível e quando eles fazem os exames de fato ela está com os primeiros sintomas de neurosífilis que estão se manifestando dessa forma reacendendo uma vida sexual que até então estava em dormência e ela chama esse estágio da neurosífilis de doença de cupido só que tem um porém o que ela vem falar para o Sacks ela já chega com o diagnóstico que vai estar correto então olha que legal o paciente já chegou à conclusão sozinha mais um motivo para a gente pensar nessas visões que são mais centradas no paciente ao invés de ser tão centradas nessa figura icônica do profissional da saúde especialmente do médico como o oráculo que proclama o que você tem a saúde ela pode ser certamente muito mais dialética muito mais dialógica entre paciente e profissional da saúde poderia ser há outras perspectivas lá fora há casos em que uma coisa é melhor há casos em que outra coisa é melhor e ela diz para o Sacks não sei se quero que seja tratada se a doença seja tratada eu sei que é uma doença mas me fez sentir tão bem eu gostei ainda gosto não vou negar isso me fez sentir mais animada mais animada do que em 20 anos é divertido então é divertido ela está gostando mas eu sei quando uma coisa boa vai longe deixa de ser boa eu tive pensamento tive impulsos não vou lhe dizer quais são são impulsos embaraçosos e tolos a gente está falando de uma senhora de 90 anos de idade é como ficar um pouco altinha ou um pouco tonta no começo quando você toma sua champanhe mas se for mais longe você fica bêbado então eu acho que eu tenho a doença de cupido é por isso que eu vim até você eu não quero que piore eu não quero que a doença e a neurocifilis é barra pesada então ela não quer que a neurocifilis piore porque isso seria horrível mas eu não quero ser curada eu não quero voltar o de antes isso seria igualmente ruim eu quero eu não estava completamente viva até que o calorzinho começasse o calorzinho é uma tradução minha eu estou traduzindo direto do original eu traduzi de forma criativa que calorzinho me permitam esse vocábulo aqui você acha que poderia deixar tudo exatamente como está então cara veja que interessante essa senhora está olhando para sua própria identidade como engrandecida como melhor do que era antes essa doença engrandeceu a minha vida minha vida é melhor com essa doença do que sem ela por favor pelo amor de Deus não me cure só evite que ela progrida mas deixa eu ficar assim por favor é exatamente o que a gente vê no conto do Monteiro Lobato só que quando a gente lê isso lá no conto a gente fala pô boa Monteiro Lobato por ter inventado isso aqui mas isso não existe no mundo e o Oliver Sykes mostra pra gente que isso sim existe e mostra pra gente o quanto um médico que está disposto a que primeiro conhece a tradição artística porque o Oliver Sykes é um grande homem cultíssimo cultíssimo grande conhecedor colaborava com poetas ele era amigo de muitos poetas por exemplo o Tom Gunn um poeta super relevante dos anos 80 que escreveu sobre AIDS inclusive um muito amigo muito íntimo do Sykes o Sykes colaborou com um compositor pra fazer uma ópera desse livro esse livro virou ópera olha que coisa fascinante o Harold Pinter que é prêmio Nobel de literatura escreveu escreveu uma peça baseada no tempo de despertar então veja que quanta riqueza ao redor dessa tradição então ele mostra pra gente o quanto um médico que tem esse background de estudos da arte de estudos culturais história antropologia da doença biomedicina bioética o quanto essa bagagem pode ser enriquecedora o quanto a vontade de tratar o paciente pelo que ele é e não pelo que eu acho que ele seja não pelo que os livros de medicina me dizem que ele tem que ser nós somos a medicina trata com a medicina e a ciência da saúde ela trata com gente ela trata com pessoas e é importante pro processo de cura que elas continuem sendo pessoas ao longo do processo de cura que elas não virem o paciente do leito 15 que elas não virem aquela que é alérgica a sei lá qual medicamento e isso é muito bonito é muito divertido a gente ler os livros do sexo justamente porque ele olha ele tem uma visão muito humanizada de medicina uma visão que é muito típica do que era feito no século 19 é muito típica de certas áreas como a psicologia a psicanálise etc mas se perdeu em muito do que é a medicina de cunho experimental e que merece ser retomada em diversos contextos imagino que a neurociência não sofra tanto disso porque se entende como parte do pacote o cérebro é individual de cada um de nós o cérebro é por definição individualizado e portanto sempre vai existir uma certa contracorrente dentro da neurologia que vai contra isso que vai contra essa desumanização mas isso não é verdade para outros campos da medicina então eu acho que a medicina e as ciências da saúde tem muito a crescer nesse confronto então fica o convite para todas essas obras fascinantes do sexo que virou também filme o filme também é muito bonito duas últimas coisas pessoal eu sei que eu já passei do assunto mas eu acho que ele é um assunto muito fértil e é difícil a gente encontrar esse tipo de discurso sendo feito no contexto cultural então eu me permito essa presunção me desculpem da minha parte de passar um pouco do nosso horário já estou encerrando um último exemplo de doença como purificação é essa pintura fabulosa também da Frida Kahlo a coluna partida a Frida é essa artista esplêndida do século XX que ocupa extremamente importante para o feminismo dentro da arte e dentro da crítica de arte extremamente crítica ela é uma simbiose muito interessante de um diálogo de uma tradição pictórica eurocêntrica com uma tradição autóctone mexicana popular muito criativa muito visceral ela tem muitos níveis de 40% da obra dela são autorretratos e ainda assim ela é uma das escrituras que mais tem coisas a oferecer para a gente até hoje e vai continuar a ser assim pelos séculos dos séculos essa é uma pintura tão simples em certos aspectos paleta de cor reduzida a gente tem uma figura central que domina quase todo o corte um background árido e simplório de certa forma esses elementos médicos a coluna quebrada a gente sabe que a Frida sofreu diversos problemas de saúde e de coluna e de bacia por causa de um acidente de trânsito quando ela tinha 18 anos de idade causou muito sofrimento muitas cirurgias grandes períodos de covalescência ela também tem uma perna paralisada por causa da polio quando ela tinha 6 anos que é essa aqui que é cravada por esses pregos que são símbolos de sofrimento é uma pintura muito complexa eu poderia falar dar uma palestra inteira só sobre ela então eu não vou analisar ela aqui eu analiso isso no meu curso sobre humanidades médicas já vou terminar a palestra falando disso mas essa é uma coluna que mostra pra gente a Frida ela não esconde o sofrimento com essa imagem mas ela não está buscando aqui a tua comiseração ela não está querendo que você olhe pra essa pintura e pense ai coitadinha da Frida muito pelo contrário essa imagem é uma imagem de extrema força de extrema garra e isso é uma mensagem muito bonita que a obra uma mensagem de vamos usar uma palavra bonita uma mensagem de resiliência uma mensagem de capacidade de sobreviver às intempéries esse conceito do bambu o bambu que ao ser flexível na verdade demonstra muito mais força do que todas as outras árvores porque quando vem a tempestade na sua flexibilidade na sua resiliência o bambu é a única árvore que continua de pé e essa é uma imagem que é icônica da resiliência por isso que alguns dos meus alunos já até estão meio de saco cheio de ver essa pintura porque eu já uso ela em 5, 6 contextos diferentes mas cada vez a gente cava e encontra novos níveis de significado ai dentro e esse é o sinal de uma grande obra de arte então fica também o convite a explorarem essas facetas da obra da Frida essa imagem da doença como purificação como uma oportunidade de crescimento porque sim é muito sofrido mas o sofrimento oferece a oportunidade de crescimento ninguém cresce no leitinho com pera quando tudo está boa existe uma ideia de você suar sangue que a coisa sofrida é a coisa que vale a pena é por isso que a gente chora nas nossas colações de graus e festas de formatura porque a gente sabe que aquilo foi muito sofrido em diversos níveis então aquilo é uma conquista e eu acho que festas de formatura especialmente nas áreas da saúde especialmente na medicina são muito celebradas na cultura brasileira muito mais do que na cultura europeia por exemplo e eu acho que elas só perdem para casamentos na verdade eu acho que é o segundo ritual da cultura brasileira mais pomposo justamente porque a gente compreende que a gente está num país em que infelizmente o acesso ao saber não está disponível a todos existe uma coisa triste nisso porque aqueles que não têm acesso privilegiado ao saber muitas vezes têm que batalhar triplicado quadriplicado para estar lá e esse momento é um momento de grande triunfo que merece ser valorizado é por isso que a gente chora mas a gente sabe que a gente está celebrando porque também é uma grande vitória porque custou dor e essa ideia de que a dor cresce que a dor purifica é uma ideia muito presente nessa obra e agora o último slide uma ideia muito presente nessa frase do Nietzsche que tem tudo a ver com a filosofia dele mas é um livro que é publicado postumamente é um livro que faz parte dessa coletânea vontade de poder que foi na verdade manipulada pela irmã nazista do Hitler então é um livro extremamente problemático não leiam então vai contra tudo que eu disse vai contra todas as minhas indicações agora se você quer ler Nietzsche leia qualquer outra coisa porque ele é um filósofo esplêndido mas ele tem muitas obras maravilhosas vai ler A Gaia Ciência vai ler O Assim Falou Zaratrusta vai ler sei lá tem muitas obras maravilhosas mas não leia exatamente Vontade de Poder depois que você leu tudo que você conhece a filosofia do Nietzsche aí se aproxima desse livro porque ele é um livro muito complexo como ele foi manipulado ele tem níveis de verdade mas ele tem muita coisa lá dentro que é problemático esse é um pedaço que é citado duas vezes e que é algo fiel é bastante digamos que é um dos lapsos de realidade que estão lá dentro que de fato não deve ter sido manipulado pela irmã do Nietzsche eu coloquei o Nietzsche mais jovenzinho vejam que o bigode já está honorário já tem um certo respeito mas não são não é ainda o bigodão lá do final da carreira que vai ser ainda mais imponente e basicamente o Nietzsche está falando aqui das pessoas que ele ama dos amigos da família assim o Nietzsche amava pessoas e ele diz para aqueles com quem me importo desejo ele vai fazer os desejos de feliz aniversário basicamente desejo de natal para as pessoas que eles gostam então talvez na próxima festividade aí emite o Nietzsche mande um cartão de natal para alguém ou de aniversário com essa frase aqui para aqueles que eu amo eu desejo sofrimento abandono doença maus tratos degradação e a lista continua aí eu cortei aqui eu também mudei um pouquinho o palavreado para ficar mais adequado não tenho nenhuma compaixão deles ele não está falando de inimigos ele está falando de amigos e de pessoas com quem ele se importa pois lhes desejo a única coisa que demonstra se alguém possui ou não possui valor que sejam firmes ou seja eu desejo tragédia para o outro eu desejo doença e maus tratos porque é através da doença através do sofrimento que essa pessoa vai encontrar a oportunidade de crescer e portanto a oportunidade de ser firme e a oportunidade de ter resiliência e a oportunidade de acender de se transformar de talvez chegar a grandeza moral de um príncipe Mítico o personagem principal dos demônios do Dostoyevsky não o que eu estou dizendo do idiota desculpem que de idiota não tem nada o título é justamente paradoxal os demônios é outra pira tem a ver também com epilepsia mas é outra pira mas também é fascinante fica a dica se você gostou quer procurar o podcast não sei o que pode olhar o Literatura Viral tem informações lá sobre os meus cursos também tem os textos das peças que eu discuto ou então imagens porque eu também discuto esculturas e música lá no podcast próximo episódio sexta-feira que vem é sobre o Johann Sebastian Bach por exemplo mas eu sempre discuto doenças e epidemias e esse confronto com a arte e ministro esse curso de Humanidades Médicas ao Saúde e à Doença na História e nas Artes em que eu analiso esse influxo essa intersecção da história da filosofia e de todas as artes eu não falo só de escritura eu não falo só de literatura mas de dança eventualmente eu vou falar também de fotografia e etc e de como isso o que isso revela pra gente o que isso tem a ver com o corona o que isso tem a ver com os problemas do futuro aquecimento global bactérias resistentes a antibióticos e várias outras coisas está sendo uma experiência fascinante vai ter aulas ao vivo por mais dois meses e meio as aulas ficam gravadas então a pessoa pode escolher se assistir ao vivo comigo ou assistir gravada depois e depois que o curso acabar ele vai continuar sendo vendido por um tempo mas aí só gravado não vai ser mais ao vivo e finalmente o convite pra uma live que eu vou fazer nesse domingo com o André Canto que é um cineasta e dirigiu um documentário maravilhoso que está na Netflix Carta para Além dos Muros que eu recomendo a todos vocês especialmente se profissionais da saúde porque ele mostra como os preconceitos atrelados à AIDS são muito vigentes no Brasil de hoje embora o tratamento de hoje não tenha nada a ver com o tratamento dos anos 80 tratar o HIV hoje é besta não tem motivo para alguém para um portador de HIV eventualmente desenvolver AIDS as coisas não são mais atreladas como eram há décadas atrás passaram-se 40 anos meus queridos e eu espero que isso não seja uma surpresa mas eu sei que isso vai ser uma surpresa para muita gente e esse documentário está na Netflix não tem desculpa para não ver é uma hora tem todo mundo lá o Drásio Varela está lá é super divertido ele é comovente ele é informativo então fica a dica e o André vai estar discutindo comigo no Instagram do Literatura Viral nesse domingo às 5 da tarde a gente vai falar sobre toda essa carga de preconceito e dessas construções socioculturais atrelada à AIDS é isso meu Deus do céu me desculpem eu passei uns bons 15, 20 minutos da minha proposta inicial espero que para o bem façam perguntas estou à disposição Bom, Áureo em nome de toda a Liga eu queria primeiro agradecer pelo privilégio de te ter aqui passando todo esse conhecimento para a gente e agora enfim vamos às perguntas a Yolanda perguntou como as humanidades médicas podem nos ajudar a sermos médicos mais humanos mais conectados acessíveis ao paciente poxa Yolanda ótima pergunta ótima pergunta claramente a resposta é muito complexa há muitas coisas porque não existe bom e mal no mundo eu acho que é muito do que eu quero mostrar aqui é justamente isso as coisas elas variam elas dependem o que é bom é bom em um contexto é bom em uma medida é bom para alguém então tudo é variável há muitas variantes o que é terrível em um caso vai ser ótimo em outro e assim por diante mas há muitas coisas que podem ser feitas eu acho que uma delas eu toquei aqui na apresentação a verdadeira vontade de obscurantismo que existe no seio da medicina como ela é praticada hoje no Brasil e eu acho que eu não ofendo ninguém ao dizer isso porque se você não concorda comigo se você nunca foi no médico me desculpe mas existe uma vontade extrema de obscurecer às vezes você vai na consulta você sai de lá que você não entende nada é sempre assim tá aqui sempre não mas muitas vezes tá aqui toma o medicamento próximo então isso é uma coisa que está na alçada de qualquer profissional da saúde de se esforçar para ser claro de se esforçar para ser gentil de se esforçar para não interromper o paciente etc existem vários estudos que mostram que na média em uma consulta clínica o profissional da saúde interrompe o paciente às vezes em menos de 18 segundos então a pergunta é olá o que te traz aqui o paciente começa a falar daqui de segundos cortei eu já sei tudo como é que você vai saber alguma coisa sobre a minha vida em 18 segundos você não vai saber em meses você não vai saber talvez em anos mas certamente em uma hora duas não vai ser em 18 segundos muito bem então existem várias coisas que são de bom senso se os profissionais da saúde pararem para pensar botarem mão na consciência se perguntarem qual é a estratégia que eu posso aplicar no meu contexto para humanizar essa prática para não tratar a gente como coisa eu não vou dizer como bicho porque bichos não merecem esses tratamentos coisas não merecem esses tratamentos tem gente que cuida muito bem do seu próprio carro muito bem obrigado então se a gente levar esse mesmo tipo de cuidado com o próximo ao invés de invadir o hospital e querer bater em médico para ver se tem corona ou não tem esse tipo de coisa vai certamente engrandecer muito então muitas vezes eu acho que não dar a resposta é mais valioso do que dar porque dessa forma você obriga a aprender a pescar você não dá o peixe mas certamente muitos mecanismos e uma das coisas das humanidades médicas esse conceito que tem crescido nos últimos 20 anos no Brasil ainda tem muito a ser feito e lá fora também mas ele é particularmente presente nos Estados Unidos e na Inglaterra nessas áreas de fala inglesa justamente porque o sistema de saúde dos Estados Unidos é maluco é completamente doido ou você é zilionário ou você morre é simples assim então nessas horas a gente cai de joelhos a gente tem essa síndrome de vira-lata mas nessas horas você cai de joelhos e dá graças a Vishnu a Tupan e a todos os deuses de que existe o SUS quando a gente vê esses exemplos então mais um motivo para a gente valorizar uma coisa que é muito legal que pode ser melhorada claramente mas que é muito legal e nessas tradições tem surgido as humanidades médicas tem sido muito incentivadas elas não surgiram das ciências humanas que buscaram as ciências da saúde muito pelo contrário elas surgiram no seio das ciências médicas especialmente das ciências da saúde da saúde em modo geral mas que percebem que essa desumanização essa perda de empatia ela é tão frequente por porquê sistemática que ela precisa ser combatida de forma sistemática e eu acho que a palavra combatida não é nem muito forte aqui não eu acho que muitos estudantes de ciências da saúde vão se relacionar com isso que eu estou dizendo agora que existe um acerto demérito pelas tradições das outras ciências não só das ciências humanas das outras ciências e que existe esse certo efeito acho que alguns estudantes pelo menos que discutem comigo que sentem esse medo de perder a sua empatia ou de se tornarem menos empáticos e é por isso que surgiram campos como a medicina narrativa muitas vezes existe uma certa confusão entre esses termos humanidades médicas ou medicina humanizada e medicina narrativa a medicina narrativa é uma técnica que tem que vislumbra uma prática uma praxis vislumbra ter impacto no mundo dentro das humanidades médicas o meu curso que eu ofereço em cooperação com a academia médica ele trata de humanidades médicas que é esse campo mais amplo porque eu também acho que é muito importante para a medicina narrativa especificamente eu acho que é muito importante que seja uma cooperação de ambos os lados é importante que você tenha especialistas de arte de história lá dentro mas eu não me sentiria capaz de oferecer esse curso sozinho porque aqui é muito importante esse elemento da representatividade você precisa eu não sou profissional da saúde eu nunca entrei num hospital nunca fiz uma uma consulta com ninguém eu fiz consulta com paciente mas não como como profissional e não farei não farei e portanto as humanidades médicas a medicina narrativa vão buscar juntar mãos e de mãos dadas enfrentar no olho no olho esse problema então todas essas coisas estão na alçada de todos há muitas pesquisas que vão tratar do envelhecimento da morte assistida cara tem tanta coisa aborto todo tipo de coisa assistência com pacientes em estado terminal então há muita muita pesquisa nessa área e eu convido os estudantes da saúde a buscá-las peço também que tenha um olhar de que é importante ouvir as duas vertentes existe um certo problema também dentro das humanidades médicas porque muitas vezes são os médicos a escreverem histórias da medicina e etc isso é um grande problema porque pra você escrever histórias tem que ser historiador você não tem que ser médico então é mil vezes melhor você buscar um livro de um historiador que fale de história da medicina do que o livro de um médico e fale de história da medicina um cirurgião não necessariamente sabe de história da cirurgia agora pra você fazer história de cirurgia você não precisa saber fazer cirurgia é claro que existe um diálogo que é muito importante mas se você tiver que escolher entre um deles vá com o historiador porque muitos dos problemas metodológicos da história da medicina como ela é ensinada nas universidades essas coisas de que Hipócrates é o pai da medicina que a medicina foi inventada na Grécia e etc estão justamente atreladas a problemas metodológicos de muitos desses estudos que tem a sua importância não estou cuspindo aqui mas que tem esse lado negativo também o Rafael perguntou como popularizar a visão positiva da adoecer para a população no geral poxa Rafael estamos na lida aí estamos na lida o Literatura Viral surgiu o podcast surgiu com esse intuito de certa forma porque era um projeto que eu já queria fazer desde o início do meu doutorado eu exploro esses temas da relação entre epidemias e arte na minha tese vou defender daqui a três meses e já desde o início eu queria fazer um podcast sobre isso eu fiquei empurrando com a barriga até chegar o corona quando chegou o corona eu falei agora é a hora está todo mundo está tendo ataque zumbi adoidado aí no supermercado com o próprio papel higiênico coitado não podia passar você abria a geladeira cheia de papel higiênico então eu resolvi nesse momento criar o podcast tanto que no início eu falo muito sobre a relação do medo com doenças e com a literatura e depois da visão positiva justamente porque a gente tem essa carga que ninguém aguenta mais corona o tempo inteiro então eu acho que essa é uma proposta é buscar falar desse tema sobre outras óticas eu acho que discutir esse tema dentro da perspectiva mais médica mais da área da saúde como o documentário do André Canto que eu mencionei aqui o Carta para Além dos Muros é uma ótica muito boa e que é bastante algo praticado não vou dizer bastante mas é praticado essa é uma possibilidade gosto muito do título do documentário que ela escolheu porque é um Carta para Além dos Muros são textos do Caio Fernando Abreu que é um autor bastante relevante do século XX da literatura brasileira e da literatura mais contemporânea então já aí a gente já tem essa ligação literária eu acho que outras coisas que vão buscar essa interação certamente certamente parar para pensar no assunto também e de novo a atuação do indivíduo aqui é chave e eu não tenho dúvida de que vocês na prática de vocês quem está vivendo ali sei lá na emergência em um hospital cirurgião de emergência sei lá cara esse cara vê a vida e morte o tempo inteiro esse cara vê dilema ético muito mais do que qualquer Aristóteles então vocês têm autoridade para olhar sobre isso e matutar sobre isso não sejam ingênuos de achar que existem respostas que se aplicam a todos os casos não existem pessoal eu tenho essa notícia ruim foi mal mas não é o mundo não funciona azul no vermelho o mundo não é sim ou não o mundo é extremamente complexo e existem todo tipo de nuances que vão se aplicar na nossa prática e a gente tem que arcar a gente tem que aceitar essa responsabilidade e olhar para esses problemas de forma criativa e com bom senso uma coisa o bom senso é uma palavra que deveria ter sido retirada dos dicionários de língua portuguesa porque ele não existe mais o bom senso foi extinto graças a várias armas ao Twitter ao Instagram etc não existe mais bom senso mas isso é uma coisa que a gente tem que resgatar e que pode virar prática da mão dos profissionais da saúde e não só é um trabalho de formiguinha mas é um trabalho que eu não tenho dúvidas vai ser muito gratificante para todo mundo todo mundo tem a crescer pacientes profissionais inclusive entre profissionais a relação entre as equipes porque existe uma enorme hierarquização dentro do que é medicina e as outras áreas da saúde existe uma competição que é um pouco brincadeira mas que não é tão brincadeira assim também e que não tem por que existir é mesmo então tem várias coisas eu tenho certeza que vocês vão ter coisa para dizer no chat muito mais do que eu peço perdão pela pronúncia aqui agora a Ana Carolina perguntou considerar que Dostoiévski tinha orgulho de sua condição não está muito vinculado ao tempo vivido pelo mesmo pois no período era total vinculado à religião e possessões pergunta pois o mesmo em Os Hemônios relaciona a epilepsia com ateísmo suicídio e alcoolismo eu acho que não Ana Carolina não diria que a visão dele de epilepsia é filha do seu tempo por vários motivos primeiro porque a visão da epilepsia durante a época praticamente sempre ela é majoritariamente negativa especialmente no século XIX com todo esse filão que eu não pude explorar aqui porque é muito complexo muito longo não era o nosso foco hoje mas todo esse filão do racismo científico da ciência que fala dos criminosos que vai da frenologia de toda essa área que vai buscar estudar os crânios para saber ah você é orelhudo você então vai ser estuprador ah você é norigudo então você é inferior e etc que está profundamente ligado às ideias raciais das leis de Nuremberg do nazismo e não só a gente tem que lembrar que um dos países que mais praticou eugenia é o nosso querido Estados Unidos que estão aí defendendo a paz a liberdade e a igualdade até hoje que bom para nós então é muito complexo e muito amplo então eu diria que essa visão é uma visão majoritariamente pejorativa mesmo dentro do cristianismo que tem sim essa ideia de santo santo é para poucos nem todo mundo achou na da Arca a grande maioria das mulheres que tinham visões viraram bruxas e queimaram na fogueira são poucas as que viraram santas e veja que a distinção como é que você sabe quando uma visão é de satanás com uma visão é de santa é meio aleatório é bastante aleatório sinceramente então eu diria que a visão é especialmente ruim então se é a visão do machado é uma visão caracterizada pelo seu tempo a visão do Dostoyevsky no idiota pelo menos é uma visão bastante contracorrente ela existe mas ela é minoritária e ele certamente intensifica isso muito muito tanto que o príncipe Nietzsche é de certa forma uma reencarnação de Cristo quase ele é um super-homem nesse sentido então isso é o primeiro argumento que eu usaria para dizer que não que eu não acho que deve ser interpretado como um filho do seu tempo nos demônios você notou muito bem os demônios é uma grande obra o Dostoyevsky se interessava muito por a ontologia a existência ou não existência de Deus existe muita discussão sobre ateísmo e religiosidade em todas as obras dele no Irmãos Karamazov e os demônios é essa grande obra em que o ateísmo aparece muito e não só o Dostoyevsky na realidade está presente em toda a inteligência russa dessa época a gente vê isso no Pais e Filhos Turgenev e vários escritores Chekhov e nessa obra ela vai sim existe toda essa conexão entre epilepsia e alcoolismo como você mencionou existe a relação entre ateísmo eu iria até mais longe entre imoralidade porque a gente tem o estuprador Confesso aquela carta bizarra dificilíssima de ler porque ele tem orgulho de estuprar uma coisa pesada e extremamente provocativa provocatória do Dostoyevsky e a questão é que o Dostoyevsky é sagaz demais para falar com a voz dele o Dostoyevsky é o inventor de uma técnica literária que vai ser chamada pelos críticos de polifonia uma técnica muito complexa e ele é o grande mestre o criador e o grande mestre dessa técnica e a questão da polifonia é que você nunca consegue dizer qual é a verdadeira opinião do Dostoyevsky porque ele durante 30 páginas ele faz um personagem abrir a boca e fazer um discurso às vezes político às vezes religioso às vezes estético e ele fica 30 páginas falando você fala caramba cara altas filosofância me convenceu daí dali a pouco um outro personagem abre a boca em resposta a ele e faz mais 30 páginas de discursos ao contrário do que ele acabou de dizer e também é profundamente é convencente e depois um terceiro e um quarto e um quinto então ele cria esse grande mosaico de vozes mas é muito difícil você apostar as suas fichas em uma visão específica a ideia não é essa essa é uma visão bons autores usam isso de forma muito fértil quem fica se perguntando nossa Capitu traiu ou não traiu o Bentinho não entendeu nada do Dom Casmo porque a questão é que não tem solução a questão é justamente que não tem como você tomar partida e isso em crítica literária a gente chama de vácuo literário o vácuo literário é o princípio de funcionamento do Dom Casmo é um dos brilhantismos do Machado e o vácuo literário às vezes também é o princípio de funcionamento de obras do Dostoyevsky como os demônios então eu acho a tua questão muito pertinente muito pertinente porque a gente sempre tem que se perguntar isso o quanto a gente está ouvindo a voz do indivíduo e o quanto a gente está ouvindo a voz da época na maioria dos casos quando a gente lê sobre a sífilis sobre o cólera quase sempre os autores ecoam a voz da época mas nesse caso específico eu diria que não eu diria que o Dostoyevsky vai muito contra a corrente mas te agradeço muito pela pergunta é muito, muito bom e a nossa última pergunta agora como você avalia o medo de adoecer? por um lado visualizamos pontos positivos como mudança de hábitos etc e por outro lado temos pontos negativos como os transtornos psicológicos pois olha Vinícius também né visão ambivalente o medo pode ser uma coisa poderosíssima veja que está todo mundo falando da explosão de Beirute eu não sei quantos morreram mas foram algumas centenas certamente foi menos do que no mesmo dia morreu no Brasil então a gente está no Brasil eu não estou em Beirute não estou a gente está no Brasil está morrendo três, quatro, cinco seis vezes mais do que na explosão de Beirute e mesmo assim a gente fala mais da explosão de Beirute do que corona hoje em dia ai Áurea já estou desacoxei não aguento mais de falar de corona é verdade só que no Du tem outra coisa mais importante para o momento? não, não tem e se a gente achar que tem a gente está querendo escapar da realidade a realidade não é seria bom se fosse diferente? seria mas é? não é então a questão é que a gente não quer mais falar do assunto e a gente não tem mais medo do corona veja que eu digo por mim mesmo as precauções que eu tomava há quatro meses já estou em casa há cinco meses eu aguento mais eu moro em Floripa cada dia mais bonito que o outro estou louco de vontade de descer aqui e botar meu pé na areia e eu acho que todo mundo pode olhar para o seu próprio dia a dia e ver como as precauções que a gente tomava em muitos casos há quatro meses atrás eram infinitamente maiores do que a gente toma agora só que a probabilidade de você contrair corona agora é infinitamente superior o que mudou nesse meio ter quando não tinha risco a gente tinha medo e agora que não tem risco que tem muito mais risco a gente tem menos medo é um paradoxo a gente teria que ter mais medo porque mudou familiaridade ou seja o medo diminuiu então o medo é uma coisa importante o medo é uma arma potente que vai levar a gente a mudar mudar hábitos é foda mudar hábitos me permitam a palavra mas o termo técnico a terminologia certa para falar de mudança de hábito é isso mesmo mudar de hábito é foda parar de fumar não é difícil e portanto a gente tem que sim assustar as pessoas com fotos horríveis e que até isso as pessoas se acostumam ah não essa aqui eu não quero porque essa aqui dá cá você me dá aquela outra então a gente faz essas técnicas justamente para criar medo porque o medo ele pode ser uma arma poderosa uma mudança de comportamento num processo pedagógico por isso que a gente conta contos do lobo mal das crianças porque a gente quer usar o medo para discipliná-las da mesma forma o Ministério da Saúde tenta usar o medo para disciplinar-nos então eu acho que o medo tem uma importância central em toda essa ótica ela vai ser muito ambivalente às vezes o medo vai ser horrível porque há casos o câncer é uma doença que tem um grande estigma e o câncer não é uma doença o câncer são dezenas o câncer são centenas talvez de doenças diferentes eles têm o mesmo princípio de funcionamento mas eles se manifestam de formas muito diferentes então há câncer e câncer há aqueles terríveis há aqueles bundinha só que não é a visão social a visão do câncer na sociedade é uma única e essa visão é terrível então às vezes há pessoas que têm condições de saúde muito sérias que elas não dão a mínima atenção porque elas não têm medo e há pessoas que têm condições de saúde que por terem o nome câncer que são condições fáceis de tratar isso que começam a achar que vão morrer que entram em depressão a família já começa a tratar a pessoa como está com o pé na cova e isso atrapalha muito o tratamento então nesse contexto o medo é terrível enquanto que no primeiro contexto o medo seria ótimo então vai depender do caso a caso realmente pontos positivos e negativos Bom, e com o encerramento das perguntas a gente chega ao final do nosso evento eu queria agradecer a todos que permaneceram até agora e lembrá-los de novo de preencher o formulário para a gente poder fazer a certificação e bom novamente Áureo eu queria te agradecer por essa aula incrível por trazer essa área para a gente das humanidades médicas ajudar a popularizar isso enfim muito obrigado Obrigado a vocês Juliana pelo convite a todo o pessoal envolvido na organização é um prazer é uma honra estar aqui dialogando com vocês e fica o meu convite para procurarem o curso entrarem no site e procurarem o podcast lá fiquem à vontade estamos à disposição um abraço um abraço pessoal o link do Literatura Viral está aqui embaixo e bom sem mais delongas eu vou apresentar agora a diretoria da nossa liga que foi responsável por trazer o evento para vocês a Yolanda Naime a nossa presidente o Douglas Ribeiro o diretor social o Antônio Pedro Vale nosso secretário o João Vitor Wutkovesk pesquisa e extensão e o João Vitor Barros diretor de marketing e eu que sou diretora científica bom e assim eu me despeço por vocês obrigada pela presença de hoje e até a próxima tchau 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 tchau